O Zóis morreu em estar na cruz, em Jesus, em Jesus. O Zóis morreu em estar na cruz, em Jesus, em Jesus. Sei que somos a ninguém, por isso vou perguntar, se é que há por aí alguém que me saiba explicar. Sei que seres humanos são, quem nem consigo entender. Enquanto os morrem à pó, outros arrebentam a comer. Mas há homens inteligentes, quem nem sei por que razão, inventaram tantas armas para matar-se em mão. Que bom que seria, só termos paz na terra. Vivermos em alegria, acabar-se com a guerra. Pois Jesus que disse, nós somos todos irmãos. Vamos amar uns aos outros, vamos todos dar as mãos. Pois Jesus que disse, nós somos todos irmãos. Vamos amar uns aos outros, vamos todos dar as mãos. O Zóis morreu em estar na cruz, em Jesus, em Jesus. O Zóis morreu em estar na cruz, em Jesus, em Jesus. Amém. Amém.